Como a gente fez na equipe de saúde da família, o médico está ganhando R$ 17 mil, não tem mais sentido faltar médico durante todo o dia, nos chamados equipes de saúde da família. É no estado do Maricá que paga bem, paga R$ 13 mil. Nós estamos pagando R$ 17 mil. Então não tem sentido, eu quero que em cada unidade esteja estampada lá a equipe completa. Não é só o médico, não, é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. É a mesma coisa nas unidades de pronto atendimento, como o UPA, como o São José Operário, como o Hospital da Mulher. As equipes, tem que estar ali as equipes. O nome do profissional que está trabalhando naquele dia, é ele que é o chefe daquela equipe. Quantas equipes são? Na UPA tem quatro, no São José Operário tem seis, no Hospital da Mulher tem quatro. Estou falando, não sei se esse número é o que corresponde à realidade. Tem que estar lá, o cidadão tem direito. Esse dia eu fui numa dessas unidades, estava lá estampado. Ofender o servidor, não sei se o número era esse. Ofender o servidor, desacatar o servidor, é crime previsto na lei. Arranquei aquilo ali. Não é que a pessoa vai chegar e vai desacatar o servidor. Mas ele já chega, lembra aquele papel, aquilo já é uma ameaça a ele. Então não tem nada. Quem trabalha em recepção, eu não serviria para trabalhar em recepção. Eu sou meio, não sou mal docado, mas às vezes sou meio tranquilo. Às vezes descendo aqui, subindo aqui, às vezes tomar um moral, você vem falar comigo alguma coisa. Ah, cara, não dá não. Não falo no ente não. Mas eu não serviria para trabalhar em recepção, porque quem trabalha em recepção tem que ser doce. Tem que quebrar aquela pessoa que vem de forma agressiva, com um sorriso. O meu querido, por favor. Entendeu? Então é o direito do cidadão, eu gosto de tudo. Tem que ser feito de forma educada.